Fala minha flor, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal, como você viu no título desse vídeo eu venho falar um pouquinho pra vocês dessa nova fase que eu estou vivendo que assim, gente, vocês fazem parte de todas as fases da minha vida tanto altos e baixos, já vi aqui chorando, já vi aqui testemunhando, já vi aqui muito alegre falando do nascimento da minha filha, mostrando meu parto, são tantas fases que nós vivemos aqui do outro lado e compartilhar com vocês me deixa muito feliz e me deixa também aquela sensação a minha se nossa, agora eu partilhei pro mundo mesmo quem eu sou, o que eu quero ser, o que eu vou fazer daqui pra frente quando eu falo com vocês, porque vocês fazem parte da nossa vida, né? Mesmo aqui no virtual, a gente vai ficando tão próxima ao longo do tempo então eu tenho um carinho muito especial e eu quero contar pra vocês um pouquinho dessa nova fase que também pode ajudar muito você aí do outro lado e também falar um pouquinho desse processo de chegar até aqui nessa fase então se você gosta da minha pessoa, se você quer saber um pouco mais sobre todo esse desenvolvimento da minha imagem, da minha pessoa até aqui, veja esse vídeo até o final então como vocês podem ver, esse cenário novo aqui faz parte, né? dessa construção nova de imagem que eu estou vivendo faz parte do meu trabalho também então vamos lá, como eu cheguei, né? quem me segue lá no Instagram já sabe como eu estou trabalhando agora, o que eu estou fazendo inclusive vou deixar aqui o meu Instagram se você não me segue mas eu quero falar um pouquinho da minha história antes de chegar até aqui vocês sabem que eu vivi grandes processos, né? pra me sentir bem hoje, pra estar totalmente resolvida com a minha imagem resolvida psicologicamente também, emocionalmente e ao longo desse tempo eu fui compartilhando algumas questões com vocês, né? sobre isso vocês me viram amadurecer, vocês me viram crescer mesmo aqui na internet, né? eu estou aqui na internet tem quase 7 anos que eu tenho esse canal, então vocês me viram ali bem mais novinha do que agora e a gente vai evoluindo e crescendo, graças a Deus, né? crescendo com o tempo, eu não falo nem de idade mas mentalmente mesmo, psicologicamente ali e com tudo isso que eu fui vivendo aqui na vida de imigrante, altos e baixos, né? pra quem não sabe, eu vivo em Portugal, né? já há quase 7 anos fora do Brasil tive a minha filha aqui, que veio outra grande mudança na minha vida como mulher, como pessoa e eu fiz um vídeo pra vocês contando aquela fase que eu passei bem difícil psicologicamente, né? não foi nem por conta da maternidade, né? sim, é claro que contribui porque a gente muda muito, né? as nossas prioridades muda muita coisa depois que a gente é mãe mas devido mesmo a não me encontrar e não me conhecer e não me descobrir como mulher como pessoa que veio esse processo meu todo de desenvolvimento pessoal de quem eu era de quem eu era em Cristo, né? e aprender tudo isso a desenvolver me fez chegar até aqui e estudar tudo que eu estudei até aqui e tudo que eu venho estudando ainda e ainda vou continuar, né? eu passei por um processo de desenvolvimento pessoal fiz imersão, né? que eu já falei várias vezes pra vocês com a Raquel que me ajudou muito nesse processo e assim eu consegui me colocar e ver quem eu era em Cristo e me conhecer como mulher e descobrir o meu propósito você fala muito na internet, né? como descobrir o seu propósito como se encontrar mas uma coisa eu falo pra vocês descobrir o nosso propósito nosso propósito é viver os nossos processos não tem como você viver o seu propósito você não respeita e não vive os seus processos eu vivi os meus processos dolorosos tanto felizes como dolorosos também eu tive a fase que eu quase entrei em depressão e lá atrás desde nova eu já respeitei os meus processos eu vivi, né? que eu tive vários problemas alimentares com a minha imagem também que eu acho que eu tenho que falar um pouco mais pra vocês sobre isso se vocês quiserem me deixem aqui nos comentários então eu vi muito de uma construção de uma imagem montada que eu via nas pessoas e era a imagem que eu queria então eu não consegui afirmar uma imagem própria uma pessoa própria que eu realmente queria ser então eu fui em busca sempre ali da área da beleza amo essa profissão me realizei profissionalmente como vocês sabem tive salão de beleza e fui assim bem sucedida nessa área desde novinha com 18 anos ali sempre corri muito atrás comecei a trabalhar com 12 anos de idade e aí as vezes as pessoas veem hoje e acham que porque tá em casa e isso, né? que eu fiquei um período sem trabalhar fora de casa só em casa mas eu tive um processo lá atrás, né? um dos meus processos aqui em Portugal além da dificuldade de imigrante que eu já passei dormi no chão várias outras coisas que aconteceram, né? comigo e que eu nunca expus aqui pra vocês na internet mas a gente já passou muita dificuldade tanto financeira e tudo e eu fui respeitando esses processos fui vivendo chorava levantava caia me permitia chorar mas levantava a cabeça e o último foi mesmo que eu fui muito abaixo fiquei um ano e tal mal mesmo que me trouxe vários distúrbios na pele e tudo enfim essa parte vocês já conhecem e aí eu floresci por isso que hoje eu falo que muito com vocês sobre florescer porque é assim que eu me sinto sair lá do buraco e hoje estar a vida voltar a vida voltar a viver de uma forma completamente diferente a ser quem eu preciso ser e não ser quem a sociedade quer que eu seja ou moldada ou parecida com alguém eu consigo ser Adila Cardoso realmente quem eu quero ser quem eu preciso ser através de Deus e através do desenvolvimento pessoal e com tudo isso eu ao longo desse processo eu descobri o meu propósito e descobri o que Deus queria comigo compartilhando com vocês as minhas tristezas as minhas alegrias as minhas dificuldades aquilo que eu já tinha alcançado e hoje eu posso falar pra vocês que eu sou consultora de imagem e estilo ajudo mulheres a se desenvolver de dentro pra fora eu costumo dizer que eu não vou ajudar só a pessoa a vestir bem e ajudar ela a se comunicar visualmente da forma certa mas sim desenvolver de dentro pra fora eu já fiz algumas formações estou estudando sobre desenvolvimento pessoal e é uma área que eu amo então hoje o meu trabalho ele anda junto o desenvolvimento pessoal junto com essa parte de imagem te passar a imagem te ensinar a passar a imagem certa a imagem que comunica aquilo que você quer passar pro mundo então eu estou muito feliz de poder compartilhar isso com vocês de falar que eu sou um consultor de imagem vou trabalhar com coloração pessoal também estou muito muito feliz e grata a Deus de compartilhar isso com vocês grata a Deus por poder entender o que ele quer de mim recentemente eu abri a minha turma de mentorias então se você não me segue no Instagram você talvez nem ficou sabendo eu abri uma turma de mentorias porque hoje eu sou mentora de mulheres ajudando mulheres a florescer de dentro pra fora então estou fazendo uma mentoria personalizada dentro da sua necessidade tanto ali psicológica por dentro quanto a sua imagem quanto o profissional ajudando a encaminhar ali no mercado de trabalho seja qual área você estiver ou que você quer formar ou que você já é formada então eu estou muito grata de poder guiar ajudar mulheres a pegar na mão assim vamos junto que eu te ajudo porque quando eu estava lá no buraco foi muito difícil sair sozinha de lá Deus assim de fato pegou na minha mão me levantou e colocou pessoas no meu caminho e hoje eu quero fazer isso pra vocês pra você mulher que está precisando de despertar pra você mulher que precisa se posicionar melhor no seu trabalho ou pra você mulher que precisa entender o que Deus quer de você mas lembre sempre respeitando seus processos e é no processo que você vai encontrar o seu propósito eu queria muito partilhar com vocês essa nova fase e dizer que eu sou grata por ter vocês aqui comigo grata pelas meninas que estão acreditando no meu trabalho hoje eu comecei a mentoria e estou muito feliz porque é a certeza e a afirmação que eu tenho que Deus me queria nisso de ajudar outras mulheres a levantar não é nada fútil eu sempre falei com vocês passar um batom lavar um cabelo tirar o pijama e vestir uma roupa bonita não é nada fútil é algo muito relevante para você se você começar a entender de fato o poder desses pequenos hábitos dessas pequenas mudanças na sua imagem você vai ver o quanto você vai se desenvolver em todo o resto da sua vida seja como mãe seja como esposa seja como dona de casa seja como patroa funcionária você começa a florescer em todas as áreas da sua vida mas lembrando que primeiro você resolve aqui dentro as caixinhas daqui para depois ir para fora e florescer para o mundo então se você gostou dessa notícia me deixa aqui nos comentários de quem gostaria de ser a minha mentorada a gente vai desenvolver cada vez mais outros projetos para ajudar vocês meu trabalho hoje é online também presencial e com o tempo a gente pretende evoluir e trazer outros projetos para vocês que alcance todas do mundo inteiro que eu sei que tem gente aqui e qualquer dúvida que vocês tiverem pode deixar aqui nos comentários ou pode me chamar lá no Instagram também no privado que eu tiro as dúvidas de vocês e aí eu quero falar uma coisa para você que ficou aqui até o final no blog de descrição aqui desse vídeo de todos os meus vídeos vai ter links de cursos que eu indico para vocês mulheres fazerem mulheres que querem aprender a área de estética seja de sobrancelha de unha mulheres que querem também trabalhar como provador fashion como blogueira digital influência eu quero aprender gravar vídeos assim para a internet para o seu negócio eu vou deixar aqui todos os links de extrema confiança minha que eu fiz e que eu aprovo e que eu indico para vocês também tô feliz de compartilhar isso com vocês porque eu não quero ver mulheres aqui empoderadas eu quero ver mulheres que vivem aquilo que Deus tem individual para cada uma de vocês viva o seu processo viva o seu propósito e o que Deus tem para você seja ele no lar trabalhando como dona de casa em casa tempo integral ou você que trabalha fora e trabalha dentro de casa hoje eu trabalho home office dentro da minha casa e fora também porque tem uns trabalhos ainda de blogueira para realizar para fazer muito feliz por essas coisas mas eu quero que você entenda que o meu papel não é estimular você ser uma mulher empoderada mas sim exalar a mulher incrível que você já é e viver o que Deus quer que você viva tá? Deus tem um propósito individual para cada um e nós temos que aprender a entender e a receber eles com alegria se você ficou até o final desse vídeo um beijo eu te vejo nos próximos vídeos que eu pretendo ficar firme e forte aqui com vocês tchau